Bom dia pessoal, tudo bem? Tô aqui atrasada, organizando a casa, mas eu já vou sair pra gravar pra vocês as comprinhas do aniversário da Liz, que faltam um pouco de bebida, algumas comidinhas que ainda estão faltando. Tô aqui organizando o quartinho dela. E vou mostrar as comprinhas do mês pra vocês, que eu comprei no Seus Club, que eu vou comprar agora no Açaí, aí eu mostro pra vocês, tá? E explico como que eu faço as minhas compras pra vocês, pra ajudar também a organizar um pouquinho. Eu ia gravar pra vocês lá dentro, mas tá tão cheio, tão cheio, isso que eu vi numa segunda-feira. Não sei se é dia de pagamento, que normalmente eu venho e tá sempre vazio, mas hoje eu tava lotado. E confesso que eu ainda fico assustada com os preços, eu vou mostrar pra vocês o que por cima que eu comprei em casa, eu falo o valor pra vocês. Que agora eu vou buscar ali na escola, pra vocês verem o... Isso que eu comprei, tudo que tá mais barato aqui, e mesmo assim eu ainda assusto com o preço. Deixa eu mostrar pra vocês o que de guardar. Olha isso, só um pouquinho de cerveja, bolacha, um chocolatinho, umas besteirinhas, ovo. Em casa eu já falo o valor pra vocês, eu pego a notinha e mostro pra vocês com calma, pra não perder a hora agora. Tô indo lá buscar a Liz, pra variar, né? Tô sempre atrasada. Mas se eu for direto, hoje eu não tô atrasada. Se eu for em casa, descarregar, eu já perco um pouquinho a hora. Mas eu confesso que eu fiquei assustada, eu achei que ia tá bem vazio hoje, mas tá bem cheio. Normalmente eu venho quando eu já deixo a Liz na escola, né? Eu já venho, mas hoje eu falei, ah, vou pra casa, vou dar uma organizada, que no final de semana eu sempre prefiro dar atenção pra ela do que arrumar a casa, né? Então acaba acumulando um pouco. Aí eu botei umas roupinhas, enfim, né? Fui deixando uma organizada. Aí vim pro mercado. Cheguei aqui, tava cheio, cheio, cheio. Aí tinha música, gente passando. Eu falei, ah, nem vou gravar lá dentro pra não fazer muito barulho pra vocês, que fica ruim o áudio, né? Mas eu comprei, comprei as cervejas que faltavam. Eu já tinha orçado em vários mercados. Eu vim semana passada. Na sexta-feira, que eu comprei mais umas coisinhas pra casa. Aí eu vim na sexta-feira. Deixei a Liz na escola e vim, que eu já tinha saído de carro que tava chovendo. Aí eu falei, ah, já vou aproveitar e passar. Aí vi o preço da cerveja e o Robert falou, ah, vamos deixar. Pra ver no Suns Club, que no Suns Club a gente pega umas promoções bem legais. Só que esse final de semana não tinha muita promoção de bebida. E aí, como eu tinha visto o preço aqui, ele falou, ah, vamos arriscar, né? A gente foi no Caifur, foi em vários mercados. Ele falou, ó, tenta voltar lá. Pelo que a gente viu, foi o melhor preço. E graças a Deus, eles ainda estavam mantendo o preço. Então, foi um pouquinho mais barato do que a gente orçou, né? Então, a gente já pegou as cervejas, que faltavam. Refrigerante, Coca-Cola, eu já tinha pego na semana passada. Porque eu já sabia o preço. Eu falei, ah, já vou tirar da frente e já comprei. Então, eu peguei as cervejas agora. Algumas coisinhas que estavam faltando pra casa. Eu mostro pra vocês quando eu chegar lá. E agora eu vou lá buscar a Liz. Conta pra mim como foi o dia hoje, pericota. Como que foi, filho, o dia? Tinha um coelhinho lá na sua escola? E você fez carinho nele? Sim ou não? Sim! Você ficou com medo? Ele era fofinho? Fala lá pro pessoal. É! A mãe chegou no horário? Sim ou não? Sim? Então, vamos pra casa? Tá com saudade do pai? Sim? Bom, gente. Cheguei em casa. Vou... Olha uma escada lá que eu tô limpando a casa, tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês as compras, mas eu confesso. Cada dia que eu vou no mercado, eu fico chocada com os valores das compras. Esse mês eu achei que foi bem pesado. E olha que eu não precisei fazer compra. É uma compra pesada, né? E eu não precisei fazer compra. E assim, eu nem posso reclamar que a gente é privilegiado de poder escolher uma marca, de poder comprar as coisas à vontade. Então, eu não posso nem reclamar, né? Enfim. Mas eu vou mostrar pra vocês as compras. Eu não trouxe as cervejas, eu deixei lá no carro. Porque eu já vou limpar e guardar na cervejeira. Mas vocês viram no carrinho. Eu comprei a Mistel, aquela de R$360,00, se eu não me engano. Bom, eu vou começar com a dúvida do açaí pra vocês, tá bom? Então, eu comprei caixa de ovo. Essa daqui, ó. Então, eu já compro bastante. Lembra que eu falei aí no vídeo de organização da geladeira? Eu compro assim, ó. Sempre de 5 dúzias. Ela eu paguei R$34,80 lá no açaí, tá bom? Aí, peguei essas bolachas pra lindas. Na verdade, assim, eu mando 3, 4, assim, na sexta-feira pra lindas. Mas eu descobri que o pai dela gosta e ele come todas as bolachas dela. Então, eu peguei mais. Comprei essa linguiça aqui que tava na promoção que a minha sogra tinha comentado que queria. Então, eu já peguei. Esse chamito. Porque o Yakult mesmo eu achei muito caro. Então, ainda bem que eu já ensinei a Lisa a tomar esse. Ela não liga. Esse daqui, ó, tá R$5,10. Tava quase R$9,00 o Yakult mesmo. Então, ela tomou esse. Ela não reclama. Então, eu comprei dele. Aí, comprei esses chocolates. Esses chocolates aqui eu uso no meu comércio mesmo, tá? Que é o Dark, que eu precisava do Piquete. Teria, ó, o leite, mas tava muito bagunçado. Eu desisti de ir embora. Não quis voltar no corredor. Pão de forma. Eu gosto da Panko, né? O professor fala que eu sou chata. Mas eu sou como bisnaguinha e pão da Panko. Tá vendo o que eu falo? A gente não é privilegiado que pode escolher, né? Mas a Liz não liga. Então, na verdade, ela já acostumou, né? Mas eu que sou a fresca da história. Então, eu compro dessa marca. O pão não tá barato, tá? Deixa eu falar pra vocês o preço. R$6,15. O maiorzinho. Comprei esse cream cheese. Que eu vou fazer as pastinhas pra o aniversário dela. Que eu vou fazer pasta de azeitonas. Então, é só, na verdade, ó. Essas pastas que a gente compra até nessas... Que a gente... Essas pastas que a gente compra nessas lojas de... Hot fruit, enfim, né? Que tem vários... Normalmente tem no mercadão. De azeitona, de tomate seco. É isso, gente. Cream cheese batido com isso. Então, cream cheese com o sabor. Então, é... Azeitonas pretas. Azeitonas pretas. Enfim, enfim. Normalmente eu compro aquela bisnaga grande. Mas como eu vou fazer só um pouquinho. Porque é pouca gente. Ah, eu comprei desse. Esse daqui eu paguei R$11,70. Também não é barato. Mas eu comprei desse. Então, essas foram as minhas compras. Essas foram as minhas compras do açaí. E mais seis caixinhas de cerveja da Mistel. Eu vou até passar o preço da cerveja. Porque tá muito bom. Mas eu vou dizer. Ela saiu R$25,08 a caixinha, tá? Então, eu peguei seis. Minha compra total saiu R$230,90. Lá no açaí. Eu não comprei nada, gente. Nada, né? Lógico que assim, cerveja não é algo barato. Mas mesmo assim, eu peguei pouco. Então, eu confesso que ainda me assusta. Então, foi R$230,90. Agora eu vou mostrar pra vocês a do Sons Club. Que é onde eu gosto de comprar um pouquinho mais de frescura. Então, se você quer comprar alguma coisa diferente. Alguma coisa importada. Eu não precisei comprar muito ontem. Porque eu já tinha, né? Eu tenho bastante estoque em casa. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá bom? O que eu comprei. Pra quem não sabe, pra comprar no Sons Club, precisa ser sócio. E tem que pagar um valor anual. A última vez que eu paguei foi ano passado, em agosto. Foi R$80,00, se eu não me engano, tá bom? R$80,00 ou R$90,00. Não sei se aumentou. Mas foi nessa faixa de preço. E aí, você pode comprar pra você e mais uma pessoa, tá? E a pessoa que vai comprar, precisa portar o cartão na hora. Então, você pode ser você e sua esposa. Cada um tem que ter o cartão. Ou você e a sua mãe. Você e sua mãe tem que ter o cartão. Aí, quando for comprar, sua mãe tem que estar com o cartão dela pra ela comprar. Ela não pode emprestar pra outra pessoa, tá bom? Então, tem que ser a pessoa que é o titular do cartão. Que vai utilizar o cartão na hora da compra, tá bom? Pra mim, eu tenho há muito tempo o cartão do Seus Clube. O meu esposo era muito contra, porque ele achou um absurdo ter cartão pra ser sós, pra você comprar. Mas, ao meu ver, vale a pena. Como eu gosto de comprar muitas coisas, essas importadas, essas frescuras que eu gosto. O Seus Clube tem. E eles têm muita promoção na Black Friday, que vale a pena de verdade, que é promoção. Pelo menos eu sempre comprei com promoção. E ainda você encontra várias promoções no final de semana. Normalmente, sexta, sábado e domingo é quando eles colocam promoções. Então, quando você quer pegar um preço bom, normalmente nesses dias. Então, o produto de limpeza deles é muito bom. Fralda, fralda pra Liz, eu só comprei lá. Então, pra mim vale a pena, tá? Mas, só pra vocês conhecerem e verem o que eu comprei aqui, tá bom? Comprei pouca coisa, mas já dá pra vocês terem uma ideia de preço. Bom, gente. Essa marca aqui, ó. É uma marca do Seus Clube. Tudo que você compra nessa marca, normalmente, é gostoso, tá? Nunca comprei nada que seja ruim. Então, eu comprei, ó, esse biscoito. Ele vem em três. Eu gosto... Ele vem em três. Não olhem a bagunça, tá? Tá uma faixinha junto, né? Tudo junto aqui em casa. Então, vem em três biscoitos. Ele não é um biscoito barato, normalmente, tá? Mas a gente pagou até que baratinho nele. Vem em três, saiu R$22,19 baratinho, né? Mas ele é legal pra quando vem visita. Às vezes você não fez uma sobremesa, tá vendo? Aí dá pra você pôr em várias caldas de chocolate, enfim. Então, eu sempre tenho reserva dele em casa. Aí a gente pegou com três porque o Robertson dava pra comprar uma ideia, enfim. Então, esse daqui saiu R$22,19. Peraí, você já grava. Aí eu comprei o azeite. Esse azeite aqui é da marca deles. É muito bom. Eu sempre compro em casa pra fazer aqueles alhos, enfim. É um litro, tá vendo? Ele tava na promoção por R$36,98. Mas, normalmente, não é mais caro que isso, tá, gente? É R$40,00, no máximo. Aí eu comprei essa maionese vegana pra provar. A remealagem eu achei tão bonita. Falei, tem que ser gostosa isso daqui. Então, eu comprei. Ela saiu R$10,98. Se alguém conhece essa maionese, põe na descrição aí se é boa, se é não. Tem diário, tem de vários sabores. Aí me fala que eu compro mais. Eu comprei essa daqui que eu já gosto. Eu compro toda vez dela. Mas, é que assim, em casa só eu como maionese, né? Então, dura uma vida. É da Heimer. Ela saiu R$14,49. Não é barato. É uma maionese cara. Eu sei que é uma frescura a mais, mas é um dia que você quer comprar uma frescura no seu escudo. Esses peperônios a gente usa muito pra pizza. E tava na promoção. É muito bom esse peperônio. A gente comprou outro dia uma promoção dele fatiado. Então, é bem gostoso. Mas, assim, dura uma vida. A última vez que eu comprei, faz mais de um ano. E tem ainda congelado. A gente congela e razono aos poucos em pizza. Como a gente gosta de fazer noites temáticas aqui em casa. Ou na casa da minha sogra. Enfim. Aí a gente comprou. Três. Cada um saiu R$24,90. Ele é de 300 gramas. Você já guardou, meu amor? Comprei esse azeite aqui. Eu nunca comprei. Mas eu vi que ele é 100% grego. Ele era um pouquinho mais caro. É extravígio. Eu falei, ah, vou provar. Porque todos que tem embalagem azul normalmente é gostoso. Então, eu comprei pra provar. Deixa eu falar o preço pessoal, filha. R$49,98. Deixa eu ver se é R$49,98. R$49,98. Gente, eu comprei esses ovnis aqui pro Robert. Estava na promoção. Ele vem... É o grande, ó. 400 gramas. 400? É. 400 gramas. Ele estava na promoção por R$10,88. Então, eu peguei três dele. Aí, eu comprei... Eu não costumo comprar desses molhos. Eu compro aqueles de vidro. Mas, às vezes, você quer pra pôr numa carne, enfim, né? Uma opção mais barata. Aí, eu comprei. Comprei pra pôr numa opção mais barata. Ele saiu... A unidade... A unidade que eu falo são o par, tá? Essas duas. Por R$4,60... Desculpa. Por R$4,48. Então, eu comprei esses dois. Bom, gente. Então, essas foram as minhas compras da semana. Porque, normalmente, eu compro da semana. Carne o Robertson pegou na sexta. Na sexta? Não. No sábado. Antes da gente ir no Sesclube. A gente passou numa açougue e comprou as carnes. Normalmente, a gente compra por um mês. Mas, a gente não come muita carne aqui em casa. Amanhã, eu vou fazer sacolão. Então, eu faço na terça-feira, normalmente. Terça, quarta, o sacolão. Que é onde eu compro. Eu costumo abrir de terça em diante. Então, eu já faço sacolão amanhã. Se vocês quiserem que eu mostre o preço. Enfim, deixa na descrição. Que eu gravo vídeo pra vocês. E essa compra do Suns Club saiu R$246,44. É uma compra cara. Porque só tem besteira, né? Mas, assim. Azeite, por exemplo. Eu compro duas, três vezes no ano. Então, normalmente, eu pego na Black Friday. Enfim. Mas, ontem já tava com preço bom. Hoje, eu comprei. Peperoni. Essas coisas não é algo que a gente compra sempre. Tava com preço bom. A gente aproveitou e levou. Mas, aí, a gente congela. E fica pro ano inteiro. O que eu comprei no ano passado. Ainda tem, como eu disse pra vocês. Aí, salgadinho. Pra quando a gente vai fazer piquenique. Enfim, né? Então, essa compra foi só de besteira. Quando começou a guerra. Na semana que começou. Eu já fiz a compra pesada. Que foi o que eu falei pra vocês. Sempre quando tem... É... É... Algum evento atípico. Que nem a pandemia. Enfim. Eu já vou no mercado. Aí, eu já compro gás. Aí, eu já compro farinha de trigo. Compro arroz. Compro feijão. Compro muito enlatados. Compro macarrão. Enfim. Então, essas compras... Como eu comprei muito. Provavelmente, eu vou fazer daqui 3, 4 meses. Uma compra dessa, né? Então, agora, eu só compro besteira mesmo. Pão. Coisa que tem que repor. Aí, o... O... O fruto que eu tenho que fazer. Aí, eu faço semanal, né? Lá... Quando eu vou no açaí. Se tem preço bom, eu pego. Mas, como hoje não tinha muito preço bom. Não tinha morango que a Liz queria. Enfim. Aí, tem alguns restos em casa. Pra gente já terminar, né? Como salada. É... Tem já em casa. Lavado. Tem um pouquinho. Batata. Laranja. Pra fazer suco. Então, eu vou terminar entre hoje e amanhã. E aí, depois eu faço compra. Se acabar hoje, eu vou amanhã. Se não acabar amanhã, eu vou depois de amanhã. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Não deixa de se inscrever. De ativar o sininho. Pro YouTube entregar pra vocês. E... Tchau e até o próximo vídeo.